Nosso planeta se formou há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Há registros de que nós, seres humanos, da forma como somos atualmente, habitamos a Terra há cerca de 195 mil anos. E é agora, na atualidade, que percebemos as marcas de nossa existência. Nossas atitudes passaram a alterar significativamente o clima do planeta e o funcionamento de seus ecossistemas. Cientistas ao redor do mundo defendem que o homem moderno impactou de tal forma a Terra que podemos ter mudado de época dentro da linha geológica do planeta. Nossas ações estão cravadas na história, nos habitats e seres vivos. Nossas ações podem ter efeitos irreversíveis. São essas as marcas que queremos perpetuar? Quais são os exemplos que queremos deixar? Precisamos continuar em constante evolução. Nossas ações Nossas ações É o que a Fundação Toyota do Brasil tem buscado há 10 anos. Desde que se uniu com pessoas de todo o país para realizar projetos capazes de reverter impactos e promover a sustentabilidade de nosso planeta e todos seus seres vivos. É a ação local que gera transformação global. E com o projeto Arara Azul, o projeto Ambientação, o projeto Toyota APA Costa dos Corais e o projeto Águas da Mantiqueira, ela está construindo um mundo no qual acredita. Um lugar no qual todas as espécies têm direito à existência, com ecossistemas preservados, abundante biodiversidade e fartura de recursos naturais. Um mundo com equilíbrio entre as áreas urbanas, rurais e silvestres. Com seres humanos conscientes, trabalhando por um ambiente sustentável e em harmonia. Esse é o mundo que estamos construindo. Qual é o seu mundo? Vem com a gente. Faça parte do Mundo FTB.